Cara, isso é pra você agradecer. Esse conteúdo todo que eu tô mandando não é pra ser compreendido pela sua limitada cabeça, cara. Pelo esforço da sua pessoa. Isso aí tá trabalhando aí nisso que você é, cara. Larga essa necessidade de você compreender a coisa. Escuta isso aí. Quando você toma um remédio, você se preocupa em ficar analisando quais são os componentes químicos, se certificando que eles estão funcionando. Sabe onde que esse componente químico tem que funcionar? Você simplesmente toma um remédio e deixa o remédio funcionar. Então para com isso, cara. Porque aí é óbvio que sua cabeça vai fritar, velho. Porque isso aqui não é pra ser compreendido pela cabeça. Se sua cabeça tivesse alguma coisa, alguma condição de compreender, você nunca tinha tido a necessidade de compreender nada. É justamente a sua cabeça com esse vício de compreender que tá atrapalhando tudo. Compreender significa a necessidade de adquirir. Por isso que a gente chama de mente adquirida. Porque é uma mente que tá sempre querendo adquirir. E nisso que ela tenta adquirir, tem um esforço pra adquirir e o esforço pra não deixar de ser, de estar adquirido. Então, onde tem esforço, como pode ter repouso? A mente só pode compreender aquilo que tá dentro de seu limitado espaço. Ela só pode compreender aquilo que foi conhecido. Porque mesmo as coisas que ela conheceu, ela conheceu de forma incompleta. Então, mesmo essa compreensão será sempre incompleta. Ela não tem como compreender aquilo que transcende ela. Porque, na realidade, essa compreensão é querer se adquirir. A mente quer adquirir do que vem a ser a sua realidade última. Ela nunca vai compreender isso. Porque a realidade última é exatamente a ausência total do compreendedor. É a ausência total dessa mente viciada em adquirir. Então, numa percepção última, a única coisa que é possível a essa mente, a esse observador que se percebe como ele mesmo, a grande trave de tropeço que lhe impede de saber o que é o estado de bem-estar, o estado de unidade, o estado que transcende todo o estado, esse estado que não é um estado e que não pode ser nomeado, a única coisa que a mente pode fazer, que o observador pode fazer, é se render, é se soltar, é se entregar. Mas esse se render, esse se soltar, esse se entregar, de forma alguma, é uma ação. de forma alguma, é um impulso emotivo reativo escapista. De forma alguma, isso é ação baseada num cálculo autocentrado. Isso é algo que se instala naturalmente. é o próprio fluxo da vida que somos nós. Então, enquanto tem qualquer ânsia de compreender, qualquer ânsia de fazer, mesmo se entregar ou se soltar, é uma ilusão, sustenta a ilusão. quem é que vai se entregar e quem é que vai se soltar e vai se entregar, vai se entregar e vai se soltar, pra quê? Pra quem? Então aqui, o que cabe é só a observação passiva, não reativa, sensível, penetrante e silenciosa. porque a própria necessidade de verbalização, ela demonstra a necessidade de continuar querendo compreender alguma coisa. Você vai verbalizar porque no fundo tem a ânsia de receber um feedback que põe a fim ao estado de inquietude. Então, aqui é a morte natural. é a consumação natural do observador. Sem isso, é perpetuação do sofrimento. Enquanto você estiver fazendo esse joguinho aí do observador racional que quer compreender tudo isso que está sendo passado, tudo isso que está sendo vivenciado aí, enquanto ficar jogando esse jogo do intelecto, você vai permanecer na ilusão. Então, para com isso, né, velho? Você não é o Fred Mercury para play the game, né, para com o play the game aí da mente, né, meu? Para com esse play the game aí da ânsia de compreensão que não leva a nada. É só ficar na silenciosa, sensível e penetrante observação passiva não reativa. Mais nada. O resto é permanecer no jogo. E esse jogo aí, velho, é cheio de cartas marcadas aí. É tudo falso. É puro blefe. E aí, velho,